E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, para quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, é isso aí. Se você é novo por aqui, por favor, não deixa de subscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, aqui estão minhas redes sociais, vai lá e me segue, vem aqui e subscreve, para a gente crescer e fortalecer cada dia mais, beleza? Show galera! Então hoje nós vamos ver o review dessa Gaita que eu achei muito bonita, já à primeira vista, achei bem legal, não conhecia, conhecia assim muito tempo atrás, vou até falar uma diferença da Gaita de muito tempo atrás com essa agora, com essa nova, e outras coisas muito legais. Então, depois da vinheta, ou melhor, depois das imagens da Gaita, nós vamos ver aí muita coisa interessante dessa Gaita, tá bom? Então bora lá! Me dá em baixos, manda ver! E aí 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 Show! Então, quero aqui agradecer novamente, tanto a SHG como a 4Music, que enviaram essa gaita pra gente aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo carinho, toda a dedicação que eles estão tendo aqui com o canal, suporte, tá sendo bem legal. Então, não deixa de entrar no site da SHG e no site da 4Music, tá bom? Entra lá na SHG pra você conhecer os modelos, corre lá na 4Music pra você poder comprar. Se você colocar o cupom GaitistaRB, ainda ganha 5% de desconto, isso é bom demais, show! Então, bora lá! Tá aqui, vem na capinha SHG Cromatic 40, vou mostrar ela lá depois, né? Aqui atrás tem o adesivo com informações sobre a SHG, o modelo dessa gaita que é o 1040, é uma gaita em dó maior, tem o e-mail da SAC da SHG e por aí vai, beleza? Lote de novembro de 2019, legal, então tá novíssima a gaita, a gente tá em dezembro. Então, abrindo, a gente tem aqui, ela vem com o imbornal, né? O imbornalzinho aqui, a capanguinha e não com a flanela, porém isso aqui serve como flanela. Papelzinho, vamos ver se é alguma coisa diferente, alguma coisa diferente, legal. Então tem a política de garantia aqui, fala que você tem 180 dias, show muito bom por defeito de fábrica e tudo mais. Tem escrito em português e em inglês, tá? As mesmas informações. Aí fala sobre empunhadura, embocadura, fala das diferenças entre as gaitas de 40, 48, 56 e 64 vozes. Abrindo o nosso imbornal. Temos aqui o... Vou mostrar na bancada, beleza? Ela direitinho lá, bem melhor que mostrar por aqui, por causa do foco, porém só pra vocês já terem uma ideia, beleza? Então, a gaita de 40 vozes, o que é a ideia dela? Essa é uma gaita mais confortável pra você tocar, se você não usa a parte grave da de 64 vozes e a parte aguda da de 48 ou da... Aí vai ser tudo igual, né? Da de 56, 48 ou 64 vozes. Por que eu falo isso? Essa aqui, ela começa igual a de 48 vozes no dó, né? O dó 1 é como se fosse o dó 4 da de 64, porém a de 40, 48 é o mesmo dó. Então começa na mesma oitava. E a de 48 vozes, você vai ter 3 oitavas de dó a dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa daqui não. Você vai ter duas e a terceira oitava só vai até a nota fá. Então você vai ter lá dó, ré, mi, fá e acaba a sua gaita. Bora ver? Que a gente já vê até o som das notas, vazamento e tudo mais. E acabou, tá bom? Show. Então entendeu a diferença? Se fosse na de 48 vozes, por exemplo, ou de 56 ou de 64 vozes, a gente ia chegar no fá aqui, dó, ré, mi, fá e teríamos sol, lá, si, dó. Tá bom? Com a chave vai ser, não vai ter diferença, igual nas outras tem da última nota. Aqui vai ser, no mi sustenido, vai ser fá e quando você aspirar vai ser o fá sustenido normal. Gostei muito do som dela, sem vazamento nenhum. Resposta muito boa, resposta rápida. A gaita tem um volume legal, ela é uma gaita de corpo de madeira, porém o volume é bacana. Show. E o que é interessante é que a empunhadura é quase de uma gaita diatônica, porque ela tem só 10 orifícios, né? Igual a gaita diatônica, porém é uma gaita maior. Mas é uma empunhadura legal. Então se você tá procurando uma gaita que não seja grande, Ah, eu não vou tocar as notas lá agudas e nem uso nota grave demais, tal. Isso você tem que ver o estilo musical que você toca, tá? Se você não usa, é uma gaita muito interessante, porque é uma gaita confortável pra você fazer os efeitos. Então é uma gaita bacana de você tocar. Empunhadura é uma empunhadura fácil, né? Embocadura tá bem legal também, tá bem confortável de se tocar. Achei muito interessante. Muito bom mesmo. Achei muito interessante. Show! Resposta muito boa. O que é diferente da gaita anterior a essa, essa gaita vintage de 40 já tem um tempo que ela é fabricada, porém a primeira que saiu, a afinação era igual da gaita diatônica. Então no início, a escala era dó, ré, mi, sol, sol, si. Então você também perdia um pouco de notas, era um negócio meio assim, né? A gaita de 40 vozes já tem menos notas e aí a afinação é igual a do diatônica, aí limita mais um pouco ainda. Agora não. Agora não. Agora a vintage 40 é a afinação igual de cromática, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí pula pro próximo orifício, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Pula pro próximo, dó, ré, mi, fá. Aí termina aí. Eu achei muito melhor ser dessa maneira. Lógico. Ah, eu quero pensar na diatônica e tal. Beleza, né? Mas assim, é uma ou outra pessoa que quer querer isso. O normal é você querer mais notas, né? Pra você querer tocar o maior número de música possível utilizando uma gaita só. Eu achei uma ideia muito interessante a pegar a vintage 40, tirar a afinação da diatônica e colocar de uma gaita cromática normal. Isso foi muito bom. E a gaita tá bonita, tá muito legal. O som, o timbre tá bom, o timbre é veludado. O design tá lindo, né? Essa cor de ouro velho, esse trabalho na madeira que vocês vão ver ali na bancada. Tá muito bonito, tá assim, bacana mesmo. Bora ver mais um pouquinho do som? O som, o som, o som, o som. O som, o som, o som, o som. Show! Então, bora ir lá na bancada e ver como que é essa gaita por dentro, hein? Uma gaita muito bacana. É bom, custo-benefício aí se você quer comprar uma gaita cromática. Vai lá, hein? Se você comprar na For Music com o cupom GaitistaRB, ganha um chaveirinho de brinde além dos 5%, tá bom? Então, bora lá. Legal, galera. É isso aí. Então tá aqui a nossa gaita vintage 40. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Olha essa imagem. Ó, todos os detalhes. Muito bonita a pintura, né? De olho ouro velho. Top. Vamos ver aqui por baixo. Olha só que linda. É escovado, né? Tá parecendo muito com o escovado da Symphony. É um escovado desse jeito também. Muito bonito mesmo. E olha que legal essa madeira dela. O trabalho, né? De verniz. Tudo bem acabado. SHG Hering. Poxa, muito bonito, né? Show! Vou abrir. Não vou abrir ela inteira, inteira. Que é aquilo que eu já falei, né? Todo ajuste aqui é de fábrica. Então é um ajuste muito bom. Bem melhor que o meu, né? Da chave e tudo mais. Então vou tirar aqui pra gente ver ela aqui já mais ou menos. Pra gente ter uma ideia de como que é essa gaita por dentro. Beleza? Bora lá então. Maravilha. Então tá aqui, galera. Aqui é a placa de cobertura, né? É de latão mesmo, normal. Só a pintura de ouro velho. Aqui por dentro. As duas são desse jeito. E aqui estão as nossas palhetas. Bem bacana o corpo... A placa de vozes, né? Tá bonita também. As palhetas também estão bonitas. Estão bonitas. Bem afinadas, bem ajustadas. Ó, temos três parafusos aqui pra vedação. Então essa gaita tá excelente, excelente. As válvulas, né? Que são essas palhetinhas de plástico. Show, show. Muito bom, muito bom mesmo. Lembrando que ela... As palhetas aqui dessa gaita... A espessura delas é de 1,07 milímetros. E essa gaita tem todas as afinações. Se você quiser comprar em... Lá, si, bemol, dó, ré, si, mi, fá, sol... Você consegue comprar, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa gaita é uma gaita muito interessante. Eu, particularmente, gostei bastante dela. O som bem aveludado. Um timbre bem bacana, encorpado. Não é um timbre muito alto estridente. Mas é um timbre com volume muito bom. Bem aberto. E tem um bom custo-benefício. Então é isso aí. Grande abraço. Muito obrigado por sua audiência e sua paciência. Bora estudar e bora tocar. Fui! Uou!